Salve, salve pessoal! E aí, todos os partidos já orientaram? O bar aqui em cima e o bolsonarista tá, não, meu velho. Pode encerrar a votação. Os caras tá numa briga danada por causa de bagulho de querer alistia, mas não vai conseguir não, que o bagulho não prospera, meu velho. O golpista tá bom, é o golpista preso. E a galera que participou da revolução dos mané tem que comer cana mesmo. E esses bagulho de 10, 15, 17 anos, tá, é fruto. Presidente, questão de ordem. Essa é uma pressão de ordem parcial, que dirige o colegiado com o meu... Questão de ordem, presidente. Meus pesos, né? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Desde quando não deixar derrubar a reunião e fazer o seu trabalho de presidente é parcialidade. Todos os partidos já orientaram? Pode encerrar a votação. Não, deputada Erika, vamos aguardar chegar ao quórum qualificado, né? Porque sabemos da estratégia de querer derrubar a reunião, mas não daremos esse gostinho aí, porque o povo aclama por anistia, né? A presidente não pode se manifestar assim. Presidente, questão de ordem. Essa é uma presidente imparcial, que dirige o colegiado com neutralidade. Questão de ordem, presidente. Meus pêsames. Questão de ordem, presidente. Vem daí, vem pra cá. Questão de ordem. Desde quando não deixar derrubar a reunião e fazer o seu trabalho de presidente é parcialidade, hein, presidente? Desde quando? Questão de ordem, deputada Erika Cocay. Presidenta, eu me refiro ao artigo 17, aos parágrafos segundo do artigo 17, que diz o seguinte, Presidenta, para tomar parte em qualquer discussão, o presidente ou a presidenta transmitirá a presidência ao seu substituto e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. Isso, presidente, é para segurar a imparcialidade de quem preside uma reunião ou uma sessão. Vossa Excelência acabou de se manifestar de forma absolutamente revoltante para o conjunto das pessoas que defendem a democracia. Aliás, é bom sempre... É bom sempre lembrar, presidenta, que se tentou fazer um ato na Paulista e se achou que iria ter ali milhares de... Recompanha meu tempo, por favor. Isso é questão de ordem. Recompanha meu prazo, depois vai ter a contradita. Recompanha meu tempo, presidenta. A Paulista estava... Presidenta, recoponha meu tempo. Aqui em Brasília estava lotado, né? Recompanha meu tempo, presidenta. Recompanha meu tempo. Está congelado o tempo. Não consegue botar povo na rua. Para contraditar, senhora presidente. Vamos assegurar a palavra da deputada. O tempo está congelado. Depois haverá a contradita, tá? Deputada Érica. Perfeito. Então, veja bem. A senhora acabou de se manifestar tomando parte de uma discussão, o que não lhe cabe, sem ferir a liturgia do próprio cargo ou sem ferir o próprio regimento. Portanto, Vossa Excelência não pode se posicionar defendendo qualquer tipo de questão que não na condição de presidenta da própria reunião. Eu sei que há um desespero muito grande. Há um desespero muito grande porque que o desespero daqueles que achavam que iam levar centenas de milhares de pessoas para as ruas e tiveram um ato absolutamente abaixo de todas as expectativas destes que querem, a todo custo, derrotar a própria democracia, que querem dizer que não houve crime no dia 8. É o negacionismo. Negacionismo. Estão aqui desnudando a sua posição a favor do golpismo, a favor do ferimento. Presidenta, congele meu tempo, por favor. Eu queria assegurar o meu direito de apresentar minha questão de ordem, presidenta. Isso é questão de ordem. Então, portanto, em função disso... Presidente, já está falando há cinco minutos. Deputados, é três minutos, falta 40 segundos, depois haverá contradito. Vamos esperar os 40 segundos? Pelo amor de Deus, deixa ela também a fala. E a América pode terminar. Presidenta, eu gostaria que as pessoas que são intolerantes com a democracia, que são intolerantes com o contraditório, que acham que podem depredar os três poderes, que acham que podem efetivar o golpe, que acham que podem fazer minutos de golpe e acatar financiamentos de estruturas contra a própria democracia. e que essas pessoas pudessem escutar, apenas escutar, não conseguem escutar, porque só conseguem defender criminosos. Estão aqui para defender criminosos, criminosos. estes que atentam contra o bem maior do país. Deputados, só quero pedir para mantermos a ordem, a calma, porque tumultuar a sessão vai prejudicar quem quer, inclusive, aprovar com celeridade a matéria ou não. Enfim, para contraditar, deputada Bia Kicis, depois responderei a questão de ordem. Senhora Presidente, vou falar aqui com a autoridade de quem presidiu essa comissão e, ao final, foi elogiada por todos os partidos, inclusive da esquerda. Eu quero dizer que o que V. Exª fez foi defender a sessão, a comissão, querer manter a regra regimental para que a sessão não caia, revelando, revelando ciladas que são colocadas por um lado que quer derrubar a comissão. Isso é papel de uma presidente, de uma presidente atenta, de uma presidente competente, que sabe muito bem como dirigir esta comissão. Então, parabenizo vossa excelência por isso. E também dizer, nós estamos quase alcançando aí o coro, dizer, Sra. Presidente, que a parlamentar que me antecedeu, que diz que a gente apoia quem depreda patrimônio público, foi a primeira parlamentar a chegar na delegacia de polícia aqui do DF, quando militantes da esquerda atiaram fogo em ministério, depredaram, quebraram, e foi a primeira parlamentar a chegar na delegacia para soltar os militantes. Então, fica difícil querer aqui, com a sua hipocrisia, né, Sra. Presidente? Nós estamos defendendo pessoas como a Débora, uma mãe de duas crianças de 6 e 9 anos, que está presa porque escreveu uma frase dita por um ministro do Supremo. Perdeu Mané. Escreveu uma frase que nem era de sua autoria, era de autoria de uma pessoa ilustre da República, e essa frase foi apagada da estátua, mas não foi apagada ainda da maldade, da mente maldosa daqueles que querem condenar essa mãe. Sra. Presidente, já atingimos o coro. Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Calma, deputado, vou responder a questão de ordem. Mas eu tenho uma outra questão de ordem. Mas eu quero... Primeiro vou responder. Deputada Erika Cocay, quando nós falamos que o povo clama por anistia, semana passada, retrasada, quando tivemos o último esforço concentrado, estiveram aqui os agentes comunitários da saúde, o povo clamava pela aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde. A senhora veio inúmeras vezes aqui me pedir pela PEC que está na pauta de amanhã dos orientadores educacionais, porque os orientadores clamam por justiça igualitária e serem considerados como professores. Então eles clamam por isso também. Desde o início desta presidência, desde antes de eu assumir a presidência, a pergunta que os jornalistas que são testemunhos aqui mais me fizeram é vai pautar anistia? Quando vai pautar anistia? Já passou o primeiro semestre, nós estamos no segundo semestre, quase chegando em outubro, quase no final dessa presidência. E era semanalmente que estavam clamando. E nós aguentamos aí nove meses praticamente desse clamor. Mas essa presidência, ela é solista com todas as bancadas. Tanto que vocês vão pegar a pauta, ela tem atendimento a todas as bancadas, que foi algo que eu prometi quando assumi essa presidência e está sendo feito. Por isso, isso não é discussão de projeto. Eu não preciso largar a presidência para discutir. Isso é apenas uma constatação fática. Portanto, rejeito a questão de ordem. Está encerrada a votação, vamos abrir o painel. Vamos abrir o painel. Já vemos a questão de ordem. Está rejeitada o extrapauta por 31 votos a 2. Senhora Presidente, é importante porque os ataques que nós, povos indígenas, sofremos. Na verdade, a tentativa de golpe foi no ano de 2021. E só não aconteceu o ataque aos três poderes por conta da primeira marcha das mulheres indígenas. E nós estávamos ali. E para quem falou que salve a Amazônia, tem que salvar a Amazônia, tem que salvar o Cerrado. O que não pode é salvar a golpista. Porque nós, povos indígenas, sofremos o primeiro golpe desde o ano de 1.500. Projeto de lei 2.858 de 2022 do Sr. Major Vitor Hugo, que concede anistia a todos os que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor dessa lei nas condições que especifica. Calma, deputada. Eu estava lendo o cabeçalho. Qual o tempo de liderança por qual partido, deputada? Maioria. Deputada Érica, pelo tempo de liderança da maioria. Desligado de novo. Agora sim. Agora sim. Verdade, nós estamos aqui discutindo um ato que inconteste, de forma inconteste, toda a população brasileira assistiu como ato criminoso. Nós tivemos depredação, nós tivemos os três poderes atacados. Nós, portanto, estamos aqui discutindo se é possível esquecer o que aconteceu. Ou considerar que isso não é um crime. Porque quando se anistia, você está esquecendo. Você está, em verdade, dizendo que aquilo que aconteceu não merece qualquer tipo de punição. E o Brasil inteiro viu, entrou dentro das nossas casas. A depredação, os atos obscenos, a tentativa, inclusive, de ir lesionar ou de ir atacando pessoas. Nós tivemos policiais aqui que foram gravemente atacados, deliberadamente atacados. Nós tivemos aqui o acervo artístico, a própria Constituição, os símbolos, os símbolos da República, ou os símbolos do Estado Democrático de Direitos, vilipendiado. O Brasil inteiro viu isso. Aqui dizer que nada foi feito, que são inocentes, é um negacionismo absolutamente estrutural e cruel da própria realidade. Que, aliás, tem sido prática negar a própria realidade. O Brasil vivenciou o ataque que foi cometido e, de forma inconteste, a população brasileira se colocou contra os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Agora, vejam, aqueles atos, alguns dizem, foi uma manifestação pacífica. O que é isso? Chamar de manifestação pacífica? Depredar os poderes? O carpete do Salão Verde foi absolutamente destruído, as vidraças foram quebradas, os computadores foram destruídos. E dizer que isso foi uma manifestação pacífica, é estar duvidando da inteligência da população brasileira. Houve crime, crimes foram cometidos. E o que se discute, para além disso, é que este processo foi construído. E foi construído em vários momentos. Há quem aqui não lembra dos tanques que circularam e se postaram na frente do Congresso Nacional, quando aqui se discutia sobre o voto impresso. esqueceram, esqueceram do 7 de setembro que foi dito, é agora ou nunca, é tudo ou nada, e as tentativas de estar desrespeitando e desqualificando os poderes constituídos da República. Alguém aqui esqueceu a reunião que foi feita com os embaixadores para questionar o processo eleitoral? Então, portanto, houve uma construção. Nós tivemos acampamentos em frente aos quartéis. E aqui eu vi parlamentares, ainda no dia de ontem, dizerem que o povo repudia as forças armadas, porque as forças armadas não entraram na aventura golpista. Isso foi falado na tribuna, de forma absolutamente nítida. E quando se apresenta esta proposição, em verdade está aqui, e está aqui se consolidando, consolidando o apoio ao que aconteceu no 8 de janeiro. Estes parlamentares que fizeram várias mudanças, modificaram os seus membros nesta comissão, e talvez por isso nós tenhamos uma comissão com tantas grosserias e com tanto desrespeito à palavra da outra pessoa, ou o direito ao contraditório. Porque são membros que entraram hoje para poder fazer uma trincheira de horror, para dizer que o Brasil tem que arrancar dele mesmo a sua própria história, e tem que ressignificar o que bateu em cada um, em cada um de nós. O que se discute agora, quem financiou os acampamentos? Porque nitidamente foram financiados. Foram financiados. Ali havia comida com fartura, condições para que as pessoas ali estivessem. Houve um financiamento destes acampamentos. Mas não só. Houve uma minuta de golpe. Uma minuta de golpe. Foi encontrada uma minuta de golpes. Como se construiria a destruição da vontade do povo brasileiro. O povo brasileiro elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje todos os dias referenda o L que fez com a diminuição da inflação, ao mesmo tempo com a diminuição do desemprego, ao mesmo tempo com a eliminação da fome da história e do cotidiano do povo brasileiro. Então, portanto, o que nós estamos vivenciando aqui foi uma tentativa de desrespeitar a vontade popular. Por isso é um ato antidemocrático, sem nenhuma dúvida, que foi engendrado, articulado. Aí dizem, foi espontâneo. Talvez tenha sido espontâneo as orações aos pneus que foram feitas na frente de vários quartéis. Acho que isso foi espontâneo. Mas essa Constituição, ela teve liderança, ela teve planejamento, ela teve financiamento para poder desrespeitar a vontade do povo brasileiro. E vejam o que diz a Constituição. Todo poder é mano do povo e em nome dele será exercido. Querem rasgar a Constituição brasileira, envolvendo o que o Brasil vivenciou com muita dor, com muita dor no manto grosso e cruel da própria impunidade. Concedo um minuto para o deputado Helder. Deputada Érica, olha, é importante enfatizar. Deputado, tempo de liderança só com delegação, não cabe a parte. Tá bom, então continua. Então, continuando, presidenta. Continuando, nós não temos dúvida por todos os elementos que estão postos e absolutamente explícitos e que houve uma construção, uma organização que culminou com o dia 8 de janeiro. E alguns dizem que querem condenar inocentes. Bom, aqui se descobriu que havia a intenção de explodir um caminhão, um caminhão com vários explosivos que iria matar muitas pessoas, muitas pessoas. Aí dizem, não, isso foi um ato espontâneo, é isso? Foi um ato espontâneo? Isso não é um crime? É isso? Isso querem dizer que isso não é um crime? E querem anistiar crimes que estão na mente e na memória da população brasileira. E fazem isso desrespeitando outras pautas. Nós deveríamos aqui estar discutindo, sim, a economia solidária. Deveríamos estar discutindo que a Constituição tem que ter, tem que ter o compromisso de combate à pobreza. Mas o que nós escutamos aqui é alguém dizer que a economia solidária, que tem no seu cadastro, no Cade Sol, 20.662 pessoas, que beneficia 1.423.000 pessoas, que ela é uma porcaria. Porque o que é que eles querem? A anistia de golpista, a anistia de criminosos. Por isso, é sem anistia para os golpistas. Encontra-se sobre a mesa um requerimento de retirada de pauta dos deputados Chico Alencar, Patrúzio Ananias. Qual gostaria de fazer a defesa? Deputado Chico Alencar, com a palavra. Presidenta, colegas, essa retirada de pauta é a do bom senso e do bom processo legislativo. Vejamos o relatório do novo relator. Antes, esse projeto foi relatado pela deputada federal Sâmia Bonfim, substituído pela atual presidente da CCJ. Ele foi apresentado a nós, publicizado, às 14 horas e 58 minutos. Ele tem 21 páginas. As nossas assessorias, sem as quais a gente não funciona bem, todo o aplauso a elas, estão examinando no detalhe. Porque o projeto de lei, ele ficou mais amplo ainda, e ele tem, na nossa primeira visão, o claro intuito de indultar o ex-presidente Bolsonaro, hoje inelegível, para que ele volte à cena política, habilitado a disputar eleições. Mas esse não é só o problema. Ele cria uma espécie de anistia jumbo que inocenta qualquer pessoa que tenha cometido qualquer tipo de crime desde 30 de outubro de 2022. A cronologia é simbólica. E, na discussão da matéria, se ela acontecer hoje ou não, nós vamos elencar aqui 25 movimentos importantes dessa urdidura e da tentativa de golpe afrontando a Constituição cidadã de 1988. Eu não sou daqueles que acham que o pessoal que invadiu, saqueou, depredou os prédios dos três poderes são todos terroristas. Eu tenho muito critério para usar essa terminologia, até porque ela já foi usada contra a esquerda na perseguição da ditadura no Brasil e em outros lugares do mundo. Agora, quem atentou, por exemplo, contra o aeroporto JK com a finalidade de explodir e matar gente, ali sim, foi uma tentativa que quase teve êxito tragicamente às vésperas do Natal de atentado terrorista naquele 2022. Agora, os outros, como já dito aqui, cometeram com maior ou menor grau e existe na nossa ordem jurídica o crime de multidão, existe na nossa ordem jurídica o recurso a decisões do próprio STF, cometeram uma série de crimes e, claro, todo apenado tem o direito sagrado de ser protegido pelo Estado que o abriga. Então, é evidente que alguém em mais condições de saúde tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ser transferido. E se um juiz, qualquer que seja, não faz isso, ele foi no... Maioria, minoria, oposição... Minoria, deputada Bia Kicis. Presidente, por favor, minoria, presidente. Eu estava encerrando... Primeiro, só dizer, presidente, que nós vamos orientar contrariamente a essa retirada de pauta. Eu acho interessante que a esquerda, tão revoltada com anistia... Eu quero lembrar que houve uma anistia votada pelo Congresso em 1979 e que, na ocasião, foram perdoados terroristas que haviam cometido assassinatos de pessoas inocentes e que, até hoje, continuam desposando concepções antidemocráticas, a exemplo do dogma da ditadura do proletariado, além de celebrar o massacre dos direitos humanos dos povos da Venezuela, de Cuba e tantos outros países oprimidos pelas tiranias comunistas. A anistia de 1979, ela foi concedida não porque a maioria dos parlamentares da época concordassem com a ideologia comunista daqueles anistiados, mas sim porque consideravam que o gesto de perdão, de esquecimento recíproco, é indispensável à conciliação nacional... Deputada Bia, como orienta? Ok, como orienta a maioria, a deputada Érica Cocay? É que eu não enxergo, deputada, eu já falei a questão... Agora sim, presidenta. O cocar da deputada impede eu enxergar o teu microfone. Pode falar. Acho que a sua visão está muito seletiva. Eu, presidenta, eu venho aqui dizer que nós não estamos discutindo aqui qualquer tipo de ação de expressão política. As pessoas têm a liberdade de se expressarem. Ora, teve um ato agora, no final de semana, que eles achavam que iriam milhares de pessoas ou centenas de milhares de pessoas e não deu 45 mil pessoas, mas estavam lá. Interrompa meu tempo. Interrompa meu tempo. Presidenta, recomponha meu tempo, presidenta. 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 Recomponha meu tempo. Estava em... Faltando 32 segundos. O que está parado o tempo? Eu não estou entendendo. Faltava... Continua o tempo da deputada. Então, continuando, presidente, eu diria que não estar aqui, não se está aqui discutindo a liberdade política. Nós estamos aqui, e é reconhecido por todas as pessoas que estão defendendo a anistia, que houve crime. O que está se buscando aqui é anistiar, não apenas multas ou questões eleitorais, mas também o que incide no Código Penal. O que incide no Código Penal. houve depredação, houve violência, houve agressões contra as pessoas. E, obviamente, presidenta, nós vamos... Tendo em vista o início da ordem do dia, não pode, Alê, não pode ser feito, nem é o encerramento da nominal, é cancelado. Começou a ordem do dia. É ele que a Cocai come mesmo os juízes bolsonaristas, invadiamente mesmo, mas deixa os caras magoados. E o bagulho acabou, e terminou nem enrolando a votação do negócio. Aí, teoricamente, fica para o próximo dia, mas bora ver, né? Eu acho que não rola, não. E, meu irmão, eu vou encerrando os vídeos por aqui. Quem assistiu até aqui, meu, muito obrigado. Se inscreve no canal, fortalece nós no like também, e deixa aqueles comentários cabulosos para ajudar no engajamento. Na dúvida dos comentários, deixa aqueles sem anistia. É, meu, eu vou se nós ficarem nervosos. Às vezes vão reclamar até com o Xandão. E, pessoal, até a próxima, meu, vai para a Gupista sem anistia, sem saída, tá ligado? Porque a Gupista é bom, a Gupista é preso, meu, vai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E, se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa receber. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma